Bem, agora a gente traz dicas para vocês de decoração nesse quadro que tem o patrocínio da Florencia, da Uniflex e da Lilia. E hoje vamos falar de persianas da Uniflex com dois renomados profissionais que dão dicas preciosas para vocês. Para você que está pensando em construir uma casa, apartamento ou escritório ou dar um app, hoje a gente vai falar de um item imprescindível na finalização. Persianas e cortinas em vários formatos. Uniflex no Piauí, claro, sete anos. A Juliana Almeida está aqui e vai falar um pouco mais para a gente disso. Por exemplo, a gente vai falar sobre a parte de quartos. Quando pensar nesse acessório? Bom, é importante a gente pensar na cortina já na primeira etapa de início de projetos. Como fazer, quando eu estiver fazendo o projeto do quarto, eu já estou pensando no tipo de cortina usado. Porque o cliente pode querer uma cortina automatizada, então eu vou precisar de um ponto de energia. Se eu for trabalhar com gesso, eu tenho que deixar o espaço correto para que a cortina possa encaixar nesse espaço. Então, é imprescindível e necessário que a gente já comece a pensar na cortina logo no início do projeto de ambientação. Mesmo porque a automação está em alta hoje, né? Sim, é muito cômodo você querer levantar cedinho, já com sua cortina abrindo, a luz do sol entrando. Então, é muito importante que você pense no seu conforto. Além de ser um charme, é muito elegante e não é tão caro assim. A relação custo-benefício, ela é viável. Então, vale a pena você ter uma cortina automatizada. Juliana, a peciana, ela não é só um item para controle de luz funcional. Ela exerce várias funções, principalmente a decorativa, não é? Principalmente em quartos. Eu acredito e gosto de pensar que a cortina, além do aspecto estético, porque a gente pode trabalhar com cores, pode fazer ela compor a decoração, tem também um aspecto funcional que deve ser levado em conta. Além do controle de luminosidade, nós podemos trabalhar também o controle térmico e o controle acústico. As cortinas hoje, elas vêm em formatos que permitem que você possa ter controle térmico, acústico e luminoso. E com essa luz de teresina, a gente tem que ter esse controle realmente, né? Sim, trabalhar o controle. Porque isso não atrapalha a qualidade do sono e outras coisas. Sim, então nós temos muitos acabamentos que nos permitem ter esses controles. Além do que é muito importante quando a gente trabalha cortinas e persianas de quarto, é questionar o cliente se ele é alérgico, se ele tem algum tipo de restrição ao material, para que você possa fazer uma escolha adequada ao uso. E a lavagem, a manutenção, quarto de criança, o que é melhor, o tipo, se é o roloço, se é o romano. Então, assim, a gente fazer a escolha adequada ao uso. A gente percebe que não só as cores clássicas, o branco e o preto, estão em evidência. Várias cores, justamente para dar um app na decoração, um app estético. Eu gosto. Eu gosto muito de usar cores. Gosto, acredito que seja... Vale para os quartos também? Dos quartos, principalmente. Porque nos ambientes comuns de uso, como nos ambientes sociais, normalmente você usa cores mais neutras, mais clássicas, para que não atrapalhem a composição. Já nos quartos, você pode personalizar, de acordo com o gosto do teu cliente, de acordo com a decoração. Se é uma menina, a gente pode usar um rosa, um vermelho, um roxo, um menino, um azul, um cinza, um marrom. Então, a gente pode, além dos acabamentos com brilho, o quarto de casal fica muito elegante. Fora os acabamentos de materiais. A gente pode ter um puxador de cristal. Uma coisinha mais chique, né? Que fica muito elegante. Muito elegante, muito charmoso. Agora vamos às dicas. Se você fosse compor um ambiente de um apartamento no estilo clássico, quais seriam as cores? No clássico, eu uso muitos tons neutros, branco, preto e cinza. E gosto muito de usar os clássicos indo beijos e marrons. O branco, apesar de refletir o nosso sol, que é muito incidente, eu já aconselho uma coxina que tem a reflexão do branco atrás e na frente ela tem uma cor. Além do acabamento, refletor dentro, o que vai me trazer esse conforto térmico, acústico e luminoso. Perfeito, né? Para qualquer lugar. Perfeito para qualquer lugar. E na questão das fachadas, como seria então essa composição? As fachadas, o ideal é que você use esse tecido refletor pelo lado de fora, pelo lado externo e pelo lado de dentro você use um tecido um pouco mais escuro, que vai te dar mais aconchego. Cuidado com o branco, porque aqui a gente tem muita religem de carro que termina sujando. Apesar de serem coxinas que você pode lavar, pode passar um paninho úmido. Inclusive a Uniflex dá essa garantia, né? Dá essa garantia, tem uma garantia. A Uniflex é a empresa que você pode trabalhar com segurança, além da experiência que tem com os montadores, da garantia, o cliente liga, as guias. Então assim, eu nunca tive nenhum problema, o que é muito bom. Juliana, então a gente agradece por a entrevista, viu? Eu gostaria de você finalizar se dizendo quais são as tendências da atualidade, já que a Uniflex investe muito nisso. Bom, em coxinas sim, a Uniflex investe muito e procura trazer sempre para as coxinas, para o acabamento, as tendências na decoração, o que está acontecendo no momento. Então, além de cores, de acabamento, de textura, que nós podemos perceber aqui nos materiais, tem os acabamentos de materiais, de guias, de puxadores, dourado, prateado, bronze, cristal, o que faz com que você tenha na sua coxina não só mais um objeto funcional, mas sim um objeto de glamour na sua casa, um objeto de decoração. Bem, você vai ver a partir de agora que as pecianas são multifuncionais e além de quartos também servem para outros ambientes, né, Ronaldo? Eu queria que você falasse um pouco desse universo de opções. É, na verdade, a gente tem a nossa cidade, que nós estamos passando pelo BR e Obró, eu acho que nada melhor que nós lembrarmos dos toldos, que são recursos fenomenais, que pouco utilizados pela gente, e de pouco conhecimento também, pela questão técnica, pela questão de acabamento. Os toldos que a gente tem na memória, aqueles toldos sempre mais simples, coluna plástica, onde os tecidos têm uma variação enorme, tecnologia nova, cores dos alumínios, e fazem com que a gente crie um ambiente sofisticado e sempre dê extensão para que o sol não possa entrar, ou entre bem mais tarde do que era para entrar dentro dos espaços, seja a varanda, seja a sala. Não só o todo horizontal, né, mas o todo vertical também, que ele bloqueia totalmente, 100% o sol. E claro que entra aí também a Uniflex, como parceiro, oferecendo uma variedade de opções, de tendências, de cores, para que a clientela realmente fique satisfeita. Exatamente. Quem vem até aqui consegue ver, pelo book, o nível e a quantidade de materiais, desde as cores de alumínio, como os tecidos, os tipos, né, para que possa ter essa combinação, porque na verdade o todo faz parte da decoração, como a persiana faz parte. Os ombrelones também, que a gente, além dos todos, tem os ombrelones para a piscina, que também saiu somente daqueles ombrelones branco, preto, prata, e tem uma variedade enorme de materiais, que fazem com que seja mais um acessório, para que você possa arrematar qualquer ambientação. Em que situações, em que momentos você utiliza ou indica para seus clientes a Uniflex? Eu acho o seguinte, você ter uma empresa que te dá uma pós-venda, que te dá uma assessoria de venda, que te dá um catálogo, e essa variedade para qualquer profissional, que possa ter uma variedade, seja ele no tecido, de preço para o cliente, e que possa encaixar em cada orçamento, eu acho que é quando a gente pensa na Uniflex. Bem, diante de tudo isso que você viu, universo amplo de opções aqui na Uniflex, a gente vai falar um pouco com a Suzana Costa Seru, que é responsável pela marca no Piauí, junto com a Alexandre. Atendimento, planejamento, ou seja, tem que ter Uniflex mesmo em Teresina? Tem, tem. A Uniflex é uma loja exclusiva, quer dizer, as pessoas só encontram Uniflex na loja Uniflex. E o exclusivo, Rivanildo, é o quê? É um atendimento especializado por profissionais que são treinados na fábrica, são arquitetas, então ela tem um trabalho que vai fazer a indicação do melhor produto para cada solução, para cada necessidade do cliente. Porque, como você viu, os profissionais que falaram, cada situação, uma solução. Então, é necessário para cortinas e persianas, e todos, você ter esse atendimento especializado. Então, na Uniflex é a única loja que, em Teresina, e o bacana, no Piauí todo, porque a gente tem essa possibilidade de atender, e sei que seu programa atinge o Piauí todo, a gente tem essa possibilidade de atender. Também no interior, não é? No interior, com assistência técnica, que isso é muito legal, as pessoas não lembram que é importante. Garantia, manutenção, qualquer probleminha, só ligar a agenda, né, Suzana? Você tem uma equipe voltada só para isso mesmo. Isso, voltada para o pós-venda, voltada para você ter a tranquilidade de ter um produto em casa, onde, em uma simples ligação, você vai ter uma assistência e uma garantia desse produto. Suzana, garantia de cinco anos, né? Para a maioria das peças. Isso. Na verdade, cinco anos para todos os produtos e todos, três anos. A gente tem essa garantia, um produto que tem uma tecnologia suíça, implantada no Brasil, então é de muita tranquilidade. A garantia, a gente sabe que todo mundo tem direito a ela, e é essa que a gente oferece. Ok, Suzana, parabéns. Agende sua visita, marque com o seu arquiteto, ou então vem aqui mesmo, né, vocês podem atender diretamente o Uniflex presente no dia a dia de Teresina, deixando a cidade ainda mais protegida e os ambientes ainda mais bonitos, né? E mais confortáveis, né?